A oposição se acirra cada vez mais e o foco neste momento é a Petrobras, a maior empresa brasileira. Vamos falar com Haroldo Lima, que vai explicar por que é importante a defesa da Petrobras, por que a Petrobras significa muito para o Brasil. Haroldo, a oposição se acirra, ataca a Petrobras e diz que ela é uma empresa que está desestruturada, sem rumo. Como é que você avalia essas investidas da oposição contra a estatal? É uma investida absolutamente insólita, desproposentada e antinacional. A história da Petrobras é a história de uma grande empresa que, desde que foi fundada até hoje, é alvo da sanha dos entrevistas no Brasil. Nunca ela passou assim dois, três anos seguidos sem que os entrevistas tivessem feito uma campanha com o objetivo de abocanhá-la. E nunca também as forças nacionais brasileiras deixaram de defender a Petrobras o tempo todo e ela chegou ao ponto que está aí hoje. Hoje a Petrobras, que eles dizem que é uma empresa já mais sem cabimento e sem valor, passou a ser a maior produtora de petróleo do mundo. No ano passado, ela era a segunda maior produtora de petróleo do mundo em capital aberto. A maior era justamente a ExxonMobil, que é a maior empresa do mundo. Pois bem, a Petrobras ultrapassou a ExxonMobil em produção de petróleo. Na região do pré-sal, ela bateu o recorde de 700 mil barris por dia que trabalha na região do pré-sal. É preciso levar em conta que o Brasil tem a Petrobras como a maior empresa da América do Sul. Tem o pré-sal, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E tem essa sanha dos entrevistas que querem aborcanhar a Petrobras, é o pré-sal. No pré-sal, é preciso levar em conta que nós conseguimos uma grande vitória com a definição do regime de partilha da produção. Com esse regime de partilha da produção, o Brasil controla o pré-sal. Se nós perdermos o controle do pré-sal, nós perdemos o maior pulpo que nós conseguimos nas últimas décadas. A maior fortuna, a maior jazida de petróleo do mundo é descoberta nos últimos 30 anos. Nós vamos perder para quem? Para os estrangeiros.